Olá pessoas lindas, voltei com mais um vídeo para vocês, mais uma orientação da Cigana Isadora. Para quem não me conhece, eu sou Mari Dantas, estou aqui com um bate-papo místico para você. Vamos juntinhos comigo, antes de começar essa tiragem de orientação espiritual, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, para que toda vez que eu vier, que eu estiver aqui, você receba aí a notificação. Peço também para vocês me seguirem nas redes sociais, que estão aí também no seu vídeo aparecendo para você, assim você vai me ajudar a estar mais vezes aqui com você, com esse bate-papo místico. Vamos juntos? Então, eu vou iniciar sem muita conversa, para que possamos aí não estender muito o vídeo, não ficar muito cansativo para você. Eu vou iniciar essa tiragem, pedindo as energias positivas que eu necessito, que nós necessitamos para poder seguir nosso caminho, nossa vida. Vou pedir a Santa Sara Kali, que é a padroeira do povo cigana, a única santa cigana do mundo, que é a nossa padroeira. Vou pedir a força dos quatro elementos fundamentais para nossa existência, que é o fogo, a água, o ar e a terra. Então, eu quero nesse momento, invocar os quatro elementos e pedir a Santa Sara Kali que me abençoe nesse momento, para que eu possa dar a melhor orientação a você que está aí comigo, para saber o que fazer nesse caso, né? Nesse tema que nós escolhemos para hoje, que foi há muitos pedidos, muitos e-mails que chegaram, fazer a nossa pergunta. O que fazer para ele voltar? O que fazer para ela voltar? Ainda há chance nesse relacionamento? Então, nós vamos falar um pouco de amor, né? Vamos falar um pouco de amor e para iniciar, eu vou pedir as forças maiores para que me ajude nesse momento e tente a te orientar da melhor maneira, para que você tome a melhor decisão na sua vida, com a orientação espiritual da cigana Isadora. Eu peço a Santa Sara Kali, nesse momento, que bendiga essa tiragem. Minha Santa Sara Kali, tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofrestes todas as formas de humilhações e preconceitos, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar, para que morrestes de sede e de fome, tu que sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permitas que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas minha advogada abaixo de Deus. Que tu me concedas sorte e muita saúde. E que me abençoe nessa vida. E seja comigo. Que Santa Sara Kali bendiga a vida de vocês, trazendo saúde, sorte, esperança. Minha Santa Sara Kali, que possa me abençoar nessa tiragem. Invoca agora a força do fogo, da água, do ar e da terra, que estão aqui representados nessa mesa dessa tiragem. Esse deck vai falar para com vocês, na tiragem, o que deve ser feito. Será que ele volta? Será que ela volta? Mentaliza aí comigo. E aqui tem o deck da reflexão, que é a mensagem da cigana. E esse deck é o tarô. Aqui estão os 22 arcanos maiores, que eu vou tirar uma única carta para fazer o resumo da tiragem. Uma orientação a mais. Então vamos lá. Então essas três cartas representam o relacionamento, né? O amor. Então entre você e ele, entre você e ela, existe aqui um sentimento. Será que esse sentimento é recíproco? Será que ela te ama como você ama ela? Então mentaliza comigo e vamos juntos te fazer essa tiragem. Mentaliza o nome da pessoa, a quem você quer voltar ao relacionamento, quer que a pessoa volte, que você não consegue esquecê-la. Será que ele me ama como eu amo ele? Será que ela me ama como eu amo? O que fazer para voltar? O que fazer para nos unir? O que fazer para fortalecer? E às vezes também você está num relacionamento que está por um fio para acabar. O que fazer para esse relacionamento não acabar? Então essa orientação é para o casal, tá? Não se esqueça, se inscreva aí no meu canal, aperte o sininho, se não apertar o sininho não vale. Se inscreva, aperte o sininho para que vocês possam receber todas as notificações, para me ajudar a estar mais vezes aqui com você. Dá o seu like, faça o seu comentário. Me siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, né? Quem já me conhece, sabe que eu tenho um programa ao vivo, bate-papo com maridantas, com entrevistas, entretenimentos. E vamos junto comigo, pessoas lindas. Vamos lá, positividade para sair uma tiragem boa e com boas orientações. Eu vou cortar o baralho em três, que é necessário. Cortei o baralho em três. Vamos mentalizar junto comigo. E agora eu vou tirar vinte e uma cartas. Tá? E aí eu vou explicando para vocês. Então vamos lá. Pensamento positivo, vai mentalizando a pessoa, mentalizando o relacionamento, respira. Não fica com esse sofrimento, com essa angústia, né? Porque nós sabemos que quando nós amamos e a pessoa se afasta, a pessoa vai embora, a pessoa não dá uma chance. É dolorido. É muito dolorido, tem a angústia, né? Quando é por uma traição, dói muito mais. Então vamos ver o que fazer. Sete cartas. Eu costumo dizer que o sete é um número muito poderoso, né? Por isso que eu tiro sete cartas, porque nós, né? Eu que tenho a pessoa de passada, a cigana, o povo cigano, nós somos muito místicos e temos aí essas superstições que são muito inválidas, né? E o sete, para nós, para mim pelo menos, representa os sete dias da semana, que é a rotatividade da vida, né? Os sete dias da semana, as sete cores do arco-íris e também os sete pecados capitais. Então é um número muito forte dentro da espiritualidade, por isso que eu tiro sete. Cartas na mesa. Aí, as cartas estão na mesa. Então vamos ver agora, junto comigo, se essa pessoa volta, se essa pessoa ainda te ama, se vale a pena insistir, o que fazer para voltar? O que fazer para melhorar esse relacionamento que está gasto, né? Então vamos junto. Eu vou abrir as cartas aqui e vou falando para você. Você está aí passando, sofrendo por conta desse relacionamento, sofrendo de saudade, sofrendo de arrependimento, né? Aqui mostra para mim que esse relacionamento é um relacionamento seguro. Foi um relacionamento muito seguro. Foi um relacionamento de companheirismo, foi um relacionamento de estar junto, de caminhar juntos, ombro a ombro, lutando pelo lado material juntos, crescendo juntos. Um relacionamento de muito companheirismo, de amizade e felicidade. Então, aqui está dizendo, aqui está falando passado, tá? Então, a primeira tiragem é o passado, né? Um relacionamento que tudo para dar certo. Aqui é o momento que está passando, né? Aqui mostra lutas, né? Guerras, guerras de poderes. Ou seja, o que significa isso? A pessoa, né? Seja ele ou ela, ficou indeciso com algumas situações, né? Tem um relacionamento... Existe aqui esperanças, muita esperança para um caminho novo a percorrer. Infelizmente, esse relacionamento que você está vivendo, né? Que você viveu, que você se apegou, é um relacionamento que tinha tudo para dar certo. O que acontece? Aqui eu vejo a dualidade. A dualidade é o quê? É traição, né? A traição, ela nunca é boa. Nunca é boa. Então, você manteve um relacionamento, né? Onde essa pessoa é uma pessoa que tem uma outra família, vamos dizer, uma pessoa casada, com filhos, família. E esse afastamento é por conta da família. A família aqui, para essa pessoa, é muito importante. Então, independente de vocês terem caminhado juntos, terem tentado juntos, amizade, companheirismo, lutar juntos por uma felicidade, ele tem essa outra família. E essa outra família aprende muito, que é o justo, porque a pessoa, quando ela tem um outro relacionamento, ela é casada, você tem que evitar. Evita essa situação, porque é uma situação ilusória. Porque é uma situação ilusória. É uma situação ilusória, aonde traz sofrimento, aonde traz o abandono, aonde traz a humilhação. Então, aqui saiu a dualidade. Eu não esperava que fosse sair isso, né? Mas saiu a dualidade, pra você aí que mentalizou. Então, aqui mostra que essa pessoa, ela se apegou demais a você. Sente falta de você. Sente falta de estar com você. De viver os momentos com você. Mas é uma pessoa que está presa. Presa à vida atual. A vida que ele vive, a vida que ela vive, é que fala dele e dela, tá? Tá, pessoas? Eu tô vendo aqui homem e mulher. Então, quando eu tiro, faço essa tiragem aqui para vocês, não é somente para você. Existem outras pessoas com o mesmo pensamento, na mesma sintonia, na mesma energia. Então, eu falo diretamente para você, para não me confundir tanto. Ah, mas eu não sabia que ele era casado. Eu não sabia que ela era casada. Eu não sabia que tinha um outro relacionamento. Existe isso também. Existe a mentira. E aqui fala muito de mentira e de traição. Aqui nessa última tiragem, né? Que é o momento de futura. Que é o momento atual. O momento atual mostra que a pessoa está muito ligada à família. Está muito ligada ao relacionamento atual. E aqui mostra o seu futuro. Aqui mostra que é um relacionamento que não é futuro. É um relacionamento que não tende a dar certo. Ou seja, toda vez que vier buscar o seu carinho, o seu amor, a sua atenção. Se você abrir as portas, você vai receber, você vai ser amada, você vai ser amado. Aquele momento. E depois, a pessoa vai embora. E vai ficar esse tempo distante. É o tempo aonde você sofre. Aonde você tem tristeza. Aonde você não consegue ter o progresso. Você não consegue pensar em nada. Você não consegue comer. Não consegue dormir. Não consegue trabalhar. Porque só pensa no relacionamento. Só pensa na pessoa. 24 horas pensando na pessoa. Trazendo aí um grande desgaste. Então, você que está aí nesse relacionamento. Que está aí nessa situação. A orientação da cigana é para que você siga o seu caminho e esqueça. Siga o seu caminho. Aí você fala, mas eu não consigo esquecer. Me apaixonei. Mas você não pode querer ser a outra sempre. Ser o outro sempre. Porque quando você existe uma família, você nunca vai ter os melhores momentos com essa pessoa. Você nunca vai passar um Natal. Um ano novo. Datas especiais. Um passeio. Uma férias. Porque ele já tem a família. Ela tem a família. Tem um relacionamento fixo. Um relacionamento de família, de filhos, família, de trabalho, de... Entendeu? É um relacionamento que não existe mais amor? É. Porque quando existe a traição, não existe amor. A traição, ela vem com o desamor. A pessoa não é feliz no relacionamento. Mas também não consegue sair desse relacionamento atual pra viver esse relacionamento de início com você. Porque o início foi mil maravilhas. O início foi felicidade. Foi lado a lado. Foram juntos. Caminharam juntos. Você até achou que fosse só alma gêmea. Que fosse de vidas passadas. Que aqui mostra espiritualidade. Mas olha no que deu. E você que está passando aí por uma situação dificultosa dentro do relacionamento. O relacionamento está gasto. Está muito gasto. Não tem mais aquele companheirismo. Você está aí perdida. Não sabe o que fazer. A pessoa não tem mais horários. A pessoa não te elogia mais. A pessoa não vê beleza mais. A pessoa só reclama. Só blasfema. É um relacionamento bem gasto também. É um relacionamento que traz aqui mentiras. É um relacionamento que está aí por um fio. Traz mentiras. Traz traições. Pessoal, mas eu vou falar uma coisa. Traição. Aqui nesse lado que eu estou falando. Para você que está com a pessoa. Nem sempre é que tem uma outra pessoa. Existe a traição de pensamentos. Existe a traição de conversas. De redes sociais. Existem ilusões. A pessoa que está do seu lado está iludida. Deslumbrada com alguma outra situação. E por isso vem trazendo aí esse desentendimento dentro do relacionamento. Existe o desrespeito que vem junto com a traição. Você se apegou tanto na pessoa. Amou tanto a pessoa. E a pessoa hoje te trata com desdém. Te trata com indiferenças. Te fazendo mal. Trazendo grandes tristezas a você. Trazendo desgaste físico, mental. E na saúde também. Que abala muito. Então gente. Eu falo. Eu tenho uma coisa para dizer a vocês. O que vocês devem fazer nesse caso? Se amar. Querer o seu melhor. Analisar. Ver se é isso mesmo que você quer para a sua vida. Continuar sendo a outra pessoa. E viver os momentos. Você vai ser feliz? Sim. Momentaneamente. E você que já vive nesse relacionamento gasto. Um relacionamento de tristeza. Um relacionamento de desrespeito. Um relacionamento de inveja. Porque existem relacionamentos que o parceiro inveja porque você ganha mais. Porque você é mais vista. Ou vice-versa. Então. Se você está num relacionamento gasto. Que te traz grande desgaste emocional. Grande tristeza. A pessoa não te procura mais como procurava. A pessoa não te elogia mais como elogiava. A pessoa não te tem mais carinho. Vai de você continuar ou não. Por isso que eu falo. A orientação é. Se ama. Se amar. Se querer bem. Se querer melhor. E vê. Se você merece isso. Vê se você merece isso. Né. Aqui ó. Um relacionamento. A maioria dos relacionamentos. Vem desgastado. Pelo lado material. O lado material desgasta muito o relacionamento. Ó. Trazendo tristeza. Trazendo desequilíbrio. Aqui ó. A insegurança. Um relacionamento muito invejado. Um relacionamento com muitas mentiras. A espiritualidade. Mostrando que você é capaz de seguir, ser feliz. E conquistar pessoas de verdade. Pessoas que realmente te amam. Aqui mostra. Olha. Amigos espirituais te ajudando muito. Te dando uma orientação. Como eu estou fazendo aqui. Te orientando. Não desista da felicidade. Porque a felicidade vem. A felicidade vem. Você que está aí com duplicidade. Que está aí com traições. Vivendo um relacionamento duplo. Sai disso. Valorize a sua família. Aqui ó. Pede para valorizar a sua família. Para valorizar seus filhos. Sua casa. Sua família. Não dá mais certo. Não ama mais. Não ama mais. Então pede a separação. Se separa. Para que você viva esse relacionamento. Né. Esse outro relacionamento que te traz mais felicidade. Te traz mais prazer. Mas não traia. A traição é muito ruim. O que você faz aqui. Você vai. Você vai templo. Você vai pagar de alguma forma. Aqui mostra lutas, guerras, sofrimento, humilhações. Então tudo. Toda mentira é descoberta. Não adianta você achar que você vai mentir, mentir, mentir. E nunca vai ser descoberto. E quando vier a ser descoberto. Aí vem a humilhação. O desrespeito. E isso faz muito mal. Ninguém merece ser humilhado e desrespeitado. Perante a sociedade. Perante a família. Porque quando é descoberto. Todos vão falar. Todos vão te criticar. Vão te julgar. É onde vem a humilhação. Né. Aqui mostra a justiça. Né. E a justiça ela é feita de alguma forma. Quem deve, paga. Quem merece, recebe. Aqui mostra você seguindo um caminho diferente. Tá. Um caminho diferenciado. O caminho da felicidade. O caminho pleno. O caminho da força, da espiritualidade. Você se erguendo. Você se erguendo. E aqui mostra novas esperanças. Então a orientação é. Se você ama. Se você quer. Acha que vale a pena. Lute. Lute. Mas com sabedoria. Com a verdade. E com a fidelidade. Porque ninguém merece ser traído. Ninguém merece ser traído. E se você está nesse relacionamento. Que foi mostrado aqui. Um relacionamento gasto. Por conta do desemprego. Por conta da falta de dinheiro. A falta de ter. As cobranças. O passar na cara. É uma frase muito. Muito válida. Ficar passando na cara. Porque eu faço. Porque eu fiz. Você não faz. Isso é muito ruim. O desrespeito é muito ruim. Quando existe o desrespeito. O amor acaba. Então o respeito é muito importante. Então se você quer. Esse relacionamento. Fortalecer. Esse relacionamento. Que você vive hoje. Comece pelo respeito. Uma conversa. Para ver onde vocês estão errando. Faça os acertos. Para que vocês. Restaurem. Esse amor. Esse relacionamento. Esse companheirismo. E você que está na duplicidade. Está tendo um relacionamento. Do emprego. Pensa bem. Vê se é isso mesmo. Que você quer para a sua vida. Vê se é isso mesmo. Que você merece. Para que você possa buscar. A felicidade plena. Tá. Essa é a tiragem. A orientação da cigana. Eu espero. Ter. Te ajudado. Tá. Que eu estou aqui. Para orientar. E ajudar. Amor próprio. Agora eu vou tirar aqui. O acano maior. Aqui essa pedra. Que ela chama metista. É a pedra da espiritualidade. Para a gente ver aí. O resumo. Do que foi falado aqui. Nessa tiragem. De 21 cartas. Sendo 7 os caminhos. Os acanos maiores. Do tarô. Vou tirar uma única carta. Olha aí. Tá vendo? Tão certo assim. Que a carta que saiu. Para resumir. Foi a carta dos enamorados. Então a carta dos enamorados. Ela traz o que? Ela traz a mensagem do livre arbítrio. O livre arbítrio. A evolução. A escolha. Aqui é como se fosse uma crucificação. Por que? Você está no meio de duas pessoas. Então. Os enamorados mostram. A mensagem que eu passo para vocês. É o que? A escolha. Saiba escolher. Veja o que é melhor para você. Para a sua felicidade. Para o seu caminho. Porque. Não vale a pena. Num relacionamento duplo. Se você. Não é. A valorizada. Ou valorizado. Temos que ser valorizados. Se ele. A pessoa. Te ama. A pessoa vai fazer a escolha. E a escolha. Tem que ser a certa. Então. A vida é feita de escolhas. Que você faça a sua escolha certa. E você que está no relacionamento aí. Vamos dizer. Um relacionamento abusivo. De humilhações. De tristeza. De desentendimentos. De cobranças. Eu digo também. Que você faça uma escolha. Ou você. Renove-se. Busca o respeito. Dentro desse relacionamento. Ou você senta com maturidade. Os enamorados também. Fala da maturidade. Né. Que você senta com maturidade. E faça a sua escolha. Porque. História. Foi feita para ser vivida. Então. Que você viva a sua história. E a pessoa dela. Que você não atrapalhe. O caminhar dela. E nem ela o seu. Ou. Se unam. E restaure. Esse amor. Essa é a mensagem da cigana. Vamos para a reflexão. Olha lá. A reflexão. Esse aqui é um cristal. Né. É um cristal muito poderoso. Cristal branco. Transparente. De ponta. É o cristal mais poderoso que existe. Né. Para nós ciganos. Vamos ver aqui. O aconselhamento. A reflexão. Da cigana. Isadora. Mercadeza. Por favor. Dê o seu like aí. Inscrevam-se. Aperte o sininho. Para que eu possa voltar aqui. E toda vez que eu vier. Você vai receber aí a notificação. De que eu estou aqui fazendo a tiragem. Para você. Trazendo uma orientação. Para você. Da cigana. Isadora. Através. Dos quatro elementos. Com a força dos quatro elementos. Com a proteção de Santa Saracali. Você que quer fazer uma tiragem completa comigo. Os meus contatos estão aí. Aparecendo para você. Me sigam nas redes sociais. No Facebook. Para acompanhar o programa. Bate-papo com Maridantas. E aqui. Com o bate-papo místico. Vamos tirar aqui a reflexão. Da cigana para você. Uma reflexão. De tudo que foi dito aqui. Vamos lá. Esse deck é o deck de mensagens. Ciganas. Mas cada cigana tem aí a sua energia. Vamos ver o que a cigana fala aqui. Olha a mensagem de reflexão. Você não estará carregando um fardo pesado demais e inútil como o egoísmo, os ciúmes e o preconceito? Liberte-se para ser feliz. Liberte-se para ser feliz. Vou livre rumo às realizações. O livre arbítrio, a decisão da escolha e os seus resultados são só seus. A chave da felicidade está em suas mãos. Use-a. Incrivelmente, vocês viram para lá, saiu a mensagem, a reflexão dos enamorados para você. Então, faça a sua escolha e seja feliz. Livre arbítrio e decisão da escolha são resultados só seus. Eu agradeço a vocês que ficaram aqui comigo no bate-papo místico e encerrando essa tiragem, esse momento de luz, de orientação espiritual. Agradecendo a Santa Saracali, agradecendo os quatro elementos, fogo, água, terra e ar. E eu, Maridantas, no bate-papo místico, digo em verdade, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Namastê. Amém. Amém.